Nas suas observações dessas dinâmicas, você sentiu um retrocesso nesse aspecto nos últimos anos, onde a gente viu as cruzadas ideológicas de extrema-direita com discurso anti-mulher, altamente machista, moralista também em relação a outras questões culturais até, associado também a um desfinanciamento crônico do SUS. Como é que você observa isso? Historicamente, a gente sabe que tem uma abrangência muito grande nas relações sociais brasileiras, mas você sentiu um retrocesso nisso nos últimos anos? É assim, é desigual e combinado, eu diria. Existem pontos de avanço de movimentos sociais, de grupos de mulheres, de coordenadorias, de representantes, tanto das mulheres quanto do movimento negro, movimento indígena agora. E, por outro lado, existe essa penetração, então, de um moralismo, de uma ideologia conservadora, moralista, religiosa, muitas vezes, no mau sentido, no sentido não de uma religião, uma religião desatualizada no tempo, então, que de novo quer que a mulher fique em casa, que tem um comportamento de submissão, de subservência aos seus maridos. Então, essas duas coisas, eu diria que andam combinadas. Então, sim, claro que houve, nos últimos quatro anos, houve um desmantelamento dos serviços de saúde. Porto Alegre, por exemplo, a tensão básica foi completamente destroçada, eu diria, a tensão básica, ela funcionava, agora ela foi dividida e privatizada. Então, da prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, ela passa para alguns hospitais, hospitais privados, que vão fazer essa gestão da tensão primária, da tensão básica. Isso significa uma rotatividade muito grande dos profissionais. A violência e todas as doenças crônicas, uma coisa é trabalhar com uma doença aguda, que a pessoa vai lá, faz uma consulta, recebe um medicamento, vai embora, um sarampo, uma virose. Outra coisa é uma diabetes, uma hipertensão, uma doença crônica, uma violência, que são situações de caráter crônico, que a pessoa precisa construir um vínculo com aquele trabalhador, com aquele profissional que atende. Então, quando há muita rotatividade pessoal, os próprios agentes de saúde que faziam todo o trabalho no território, a rede, a busca dos faltosos, a marcação de exames, a detecção de situações que muitas vezes não chegavam na unidade, eles também foram demitidos em massa. Então, sim, esse desmonte da saúde pública, da saúde coletiva brasileira, que aconteceu nos últimos quatro anos, interferiu, está interferindo ainda, né? Vai ser um trabalho hercúleo nós recuperarmos. Sim. Não sei se eu respondi. Não, sim, sim, eu até queria emendar num trabalho semelhante, que nesse caso não é a barca a homens também, não se refere só às mulheres, que é um artigo do Maurício Polidoro, que você também participou da produção, que chama Geografia das Disparidades em Saúde entre Brancos e Negros em Porto Alegre, foi até tema de uma matéria nossa, uma entrevista com o Maurício Polidoro, que nós publicamos no Outra Saúde, e que buscou identificar a predominância de três doenças, né? Tuberculose, HIV e sífilis entre pessoas brancas e negras, e tanto as taxas de infecção como o próprio risco de contrair essas doenças, e vimos que a pesquisa mostra que há uma grande disparidade nas taxas de adoecimento, tanto entre brancos e negros, como em relação a bairros, né? A geografia da cidade de Porto Alegre também, né? O que reflete a diferença socioeconômica também, né? Então, eu queria saber, queria que você comentasse essa pesquisa, e como isso também afeta mais amplamente tanto os homens e as mulheres, e como essas doenças até evitáveis voltaram a assolar o sistema de saúde. Sim, são três doenças, né? O HIV, a tuberculose e a sífilis, né? Para as quais existem elementos, existem fármacos, né? Existe um tratamento exitoso. Então, né? A tuberculose... Porto Alegre foi uma cidade padrão. Há 30 anos atrás, os níveis de tuberculose de Porto Alegre eram níveis europeus, assim, era muito baixa, né? A incidência de tuberculose. Claro que depois houve o HIV, né? Então, existe a co-infecção, mas mesmo assim, atualmente, ela tem prevalência de tuberculose extremamente elevadas. E elas, sim, né? São doenças que estão estão relacionadas com a situação socioeconômica, né? E a situação geográfica. Então, o fato do Maurício ser geógrafo, mapear isso no território, né? E um território visto não apenas como território material, geográfico, mas o território no sentido do Milton Santos, o território humano, né? Então, isso é bastante importante. Então, o que a gente viu, né? Nesse trabalho é que, né? Para as três doenças, para as três delas, né? O risco relativo, né? Que é o risco das populações negras, comparadas com as não negras, com as brancas, de adquirir essas doenças é muito maior, né? Para todas elas, para as três delas. E isso está ligado aos territórios, que são os territórios negros, digamos, onde a população... A população de Porto Alegre, que se autodeclara negra, né? Preta ou parda, ela está em torno de 20%, talvez um pouquinho mais. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, tem 30% da população, né? É menor. Não, 30% já tem 10% a mais, né? Porque se a população é 20, já tem uma sobre mortalidade, uma sobre morbidade, né? Mas tem territórios, né? Isso está lá no artigo, né? Que mostra que tem 40% da população que habita, 40% ou mais até, que a população é negra, a Restinga, né? O Partenon, então são bairros que, tradicionalmente, né? Habitar os bairros pobres, né? Com o parco, né? Parca à disposição de equipamentos sociais, de escolas e de praças, de outros equipamentos, onde a população negra se localiza. Sim, e no... Pode seguir. Não, pode continuar. Não, eu só ia dizer que tem um dado de mortalidade também, que não está nesse artigo, e é um dado, assim, que quem trabalha com homicídios, né? Tem colocado isso, tem denunciado, né? Nessa linha da pesquisa, denúncia, que não é só mostrando dados, mas também é denunciando esses dados, que é o genocídio dos jovens negros que acontece nesse país. Então, assim, que a mortalidade se traduz, né? Em termos de classificação internacional das doenças, que a mortalidade por agressão, mortalidade por agressão é homicídio, são pessoas assassinadas. Se a gente vai ver a mortalidade dos homens brancos e dos homens negros em Porto Alegre, a segunda causa de mortalidade dos homens negros é violência, são causas externas, né? Então, são mortes por homicídios ou por acidentes também, acidentes geralmente ao pedestre, ciclista, né, que acaba morrendo. E nos homens brancos ela não aparece entre as principais causas de mortalidade. Então, aí de novo a gente vê uma diferença gritante, né? Ou seja, são populações, são grupos que estão sendo exterminados, né? Os homicídios estão incidindo majoritariamente em cima deles.